Olá telespectadores do programa, como vocês podem ver, o urso está conosco novamente depois de séculos. Ele voltou especialmente pois, como vocês já sabem, essa edição do visão de uma pessoa não inteligente é especial, porque mostraremos a final da Copa do Mundo PES 2021 entre Suécia e Alemanha. Antes da partida, precisamos falar de nossos planos futuros como sempre. Vem aí uma nova edição do Campeonato MRO, mas ao contrário dos anos anteriores, não vamos ter férias entre esse torneio e o que está acabando hoje. Elas vão ficar para daqui a alguns meses, quando precisarmos mais delas. O formato do Campeonato MRO 2021 vai ser quase igual a todas as edições passadas, só que vamos fazer algumas modificações, primariamente relacionadas ao sistema de pontos. Ainda vamos decidir se faremos um vídeo antes do início da competição para explicar isso melhor, e só então começá-la daqui a umas duas ou três semanas. De qualquer forma, fiquem ligados em nossas redes sociais e nosso site que não existe, para todas as informações relacionadas. Fiquem agora com o Coelho e as melhores partes da final da Copa do Mundo PES 2021, realizada nesta sexta. Voltamos em mais um Visão de uma Pessoa Não Inteligente em 28 de maio. Azeus! Olá pessoas que vivem no Planeta Terra, Coelho aqui. E chegou a hora da grande decisão da Copa do Mundo PES 2021, essa competição que vocês têm acompanhado nos últimos meses. aqui no Visão de uma Pessoa Não Inteligente. E aqui, enfim, uma competição tradicional aí, mais uma edição está chegando ao seu final. Essa de 2021, que na verdade não foi lá das melhores, né? A gente acabou atrasando alguns jogos e, enfim, o planejamento, a gente acabou ferrando o planejamento um pouco. Os jogos também não foram tão destacados como foi assim no ano passado, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, foi uma competição boa, foi uma boa temporada. Nós esperamos que vocês tenham gostado e, enfim, agora chegou a hora de acompanhar a grande final. Como vocês puderam acompanhar aí no último programa, quem se classificou para a grande decisão foi a Suécia, que ganhou de 4-1 do Uruguai e a Alemanha, que ganhou de 3-1 dos Estados Unidos da América nas meias finais. E como a gente até tinha mencionado, essa é a terceira vez que esses times fazem a final da Copa do Mundo Pass. Em 2017, a Alemanha foi campeã, ganhando de 2-1 da Suécia. E em 2020 também, ela ganhou de 5-2. O time está aí com um ótimo recorde contra a Suécia. Inclusive, esses foram os dois títulos que a Alemanha ganhou na história da Copa do Mundo Pass. Agora eles têm a chance de ser tricampeões contra o mesmo time. Por sua vez, a Suécia tem a chance de conquistar o seu primeiro campeonato e também se redimir aí dos resultados passados. Também é possível que essa partida seja histórica, porque ela pode marcar a última vez que a gente faz a Copa do Mundo Pass no PS2, no país 2010. Porque, enfim, vocês já sabem aí, o jogo que a gente está usando é bem antigo, né? Tem mais de 11 anos aí, a maioria dos jogadores nem jogam mais. E aí a gente está pensando, talvez, no ano que vem, colocar aí o jogo mais novo, obviamente. A gente ainda não sabe como nós vamos fazer isso, porque tem duas opções. Ou o Poultranas compra um PC novo, ou ele compra um PS5, que as duas opções não são nem um pouco econômicas. Então, vamos ver aí o que acontece. Bom, já está bom de discurso. Então, agora vocês vão conferir as melhores partes do jogo, da grande final. E, como de sempre, as melhores partes são estendidas em relação aos outros jogos, até mesmo as mesmas finais. Porque, enfim, o programa de hoje é totalmente dedicado a esse jogo especial. Então é isso. Eu volto quando começar o campeonato MRO. Mas, enquanto isso, aproveitem aí a final da Copa do Mundo Pass 2021. Boa tarde a todos. Esta partida está prestes a começar. Comigo está João Vieira Pinto. Início do jogo. Teremos emoção à nossa espera hoje. Um passo bem feito para dentro da área pode levar ao primeiro golo. Facilmente cortado. E a bola para as mãos do guarda-redes. Daniel Anderson. Aí vai o disparo. Não estava muito concentrado. A bola se eu ao lado. Grande hipótese para contra-atacar. E foi para o remate. Estão a pergurir bem pelo flanque direito. Sai cruzamento. A bola entrou na baliza. O treinador pode sair. Ainda que seja por um momento a sua equipa inaugura o marcador nesta primeira parte. Que reação podemos esperar agora. Grande oportunidade para o contra-ataque. Perfeito passo a deixar o colega. Grande golo. Apito para o final da primeira parte. Os jogadores vão para o descanso. O que terão os treinadores para dizer às suas equipas após este desempenho? Continuam atrás do prejuízo. Está tudo na mesma. E agora o que pode fazer? E remata. Mais um. Vilmusson. Grande oportunidade. Coloca a bola no meio. Conseguiram marcar. E os adeptos festejam. Embora ainda estejam a dois golos de diferença. Com espaço diante da baliza. Mal aqui a defesa. Grande oportunidade de golo. Remata com intenção. Foi por centímetros. Mas a bola bate na rede lateral. Passa a isolar o colega. Entra na área. Falhou o alvo. A bola saiu ao lado. Bom passo para este jogador. Pareceu sempre que esta bola ia sair pelo lado direito. Vai rematar. Marcou. Marcou. Tem que pôr a bola rapidamente no centro. O reino estão perto do empate. Mas o tempo passa. Foi ao lance e ganhou a bola. Ibrahimovic. Um minuto mais para compensar as paragens durante o jogo. Precisa de fazer uma boa assistência. Pode estar próximo ao empate. Esta não entrava. Mas foi uma boa tentativa. Criar perigo. Sai o remate. É golo. E agora podem realmente descansar. Quase que punha as minhas mãos no fogo. O que não gosto de fazer. E como tem uma vantagem insuperável. E aí está. Termina a partida. Conseguiram. Arrancaram aqui uma vitória para os adeptos e para o treinador. Ficaram tremendamente satisfeitos com a forma como a equipa se bateu hoje. Tchau. Tchau.